O gigante se levantou contra Davi A situação não tava favorável Para ele ali Mas Deus se apresentou E disse assim Não tem mais ó meu filho Esse gigante vai cair Pode me caluniar, fala mal de mim Esse gigante vai cair Pode falar mal, dizer que não vai conseguir Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair Deus vai derrubar esse gigante Hoje aqui Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair Deus vai derrubar esse gigante Hoje aqui Deus vai derrubar esse gigante Hoje aqui Deus vai derrubar esse gigante Hoje aqui Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair Esse gigante vai cair, meu Deus, esse gigante vai cair Deus vai derrubar esse gigante hoje aqui na tua vida espiritual Esse gigante vai cair na financeira, esse gigante vai cair na sentimental Esse gigante vai cair, Deus vai derrubar esse gigante hoje aqui Esse gigante vai cair, esse gigante vai cair Deus vai derrubar esse gigante hoje aqui, esse gigante hoje vai cair Pode me caluniar, falar mal de mim, esse gigante vai cair, esse gigante vai cair Pode fofocar, dizer que não vai conseguir, esse gigante vai cair Esse gigante vai cair, esse gigante vai cair, esse gigante vai cair Deus vai derrubar esse gigante hoje aqui Meu Deus Eu vou derrubar esse gigante hoje aqui Abertura